Gradualmente, passei a encará-lo com indizível aversão e a esquivar-me silenciosamente a sua odiosa presença como a um hálito pestilento. Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou falar sobre contos de terror, de mistério e de morte, esta coletânea simplesmente maravilhosa com os melhores contos do Drevoso e Edgar Allan Poe. Esse livro faz parte da coleção Clássicos de Ouro, foi enviado para mim pela editora Nova Fronteira e tem prefácio e tradução de Oscar Mendes. Aqui a gente vai encontrar 22 contos do Poe e mais um incrível poema, O Corvo, no finalzinho do livro com tradução do grande Fernando Pessoa, são os principais e mais clássicos contos de horror e terror psicológico do Edgar Allan Poe, como por exemplo, O Poço e o Pêndulo, Berenice, A Queda da Casa de Usher, que aqui ganhou o nome de Solar de Usher, O Gato Preto e muitos outros reunidos nesta edição. Antes de eu falar sobre os contos, eu quero ressaltar uma reflexão que o Oscar Mendes fez no prefácio que eu achei uma das melhores definições da essência do Poe, do tipo de escritor que ele foi e por que ele era diferente dos outros que vieram antes. Então, o Oscar Mendes fala logo no prefácio que, enquanto os demais autores descreviam um medo exterior, um medo que provinha do mundo sobrenatural, da fantasmagoria, um medo de cenografia teatral com alçapões, fumaça de enxofre, diabos chifludos. Poe descrevia um medo real, um medo que estava dentro do personagem, que estava dentro dele próprio, porque eram os seus temores, as suas fobias, os seus recalques reais, autênticos, verdadeiramente existentes que ele transfundia em seus personagens, que eram projeções dele. E nos contos selecionados dessa edição, a gente consegue ter uma boa noção da personalidade do Poe através dos seus personagens, dos medos que ele carrega consigo, das angústias e frustrações e como o tradutor aponta na introdução, são temores que ele descreve com intensidade, de tal forma que a realidade chega a ser deformada por esses sentimentos extremos. Eu vou listar de cara os meus cinco favoritos e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, algumas curiosidades a respeito do Poe. Então, fica o aviso já que eu irei comentar detalhes das histórias. Então, se você não gosta de saber nada, 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 nadinha sobre a história, já fica avisado. Ah, irá spoilers a seguir nos comentários, beleza? Os meus cinco contos favoritos do Edgar Allan Poe desta edição aqui são começando com O Gato Preto, O Poço e o Pêndulo, O Barril de Amontilado, O Coração Delator, que aqui ganhou o nome de Coração Denunciador, e A Máscara da Morte Rubra. O Gato Preto é um conto que foi publicado lá em 1843 e é aquele tipo de história que você consegue enxergar as cenas acontecendo. É a história desse homem que aparentemente é uma pessoa sensata, mas logo mostra um lado perverso acentuado pela bebida e aí ele é capaz de maltratar animais, cometer assassinato e a gente é completamente sequestrado para o ambiente desequilibrado do protagonista na casa dele. Esse conto é um tanto simbólico, ele aborda o alcoolismo do personagem e tem um dos finais mais incríveis criados pelo Poe, na minha opinião. Eu acho que só se compara ao Poço e o Pêndulo, também um dos meus favoritos. É uma história de dar nos nervos e completamente imprevisível. Eu já tinha lido fazia muito tempo, então eu não lembrava tanto assim do final e foi bom porque eu me surpreendi de novo. O que mais me chama atenção em O Poço e o Pêndulo é como o Poe consegue nos fazer sentir o desespero daquele personagem tentando salvar a própria vida em meio a um cenário de tortura. É esse preso da Inquisição Espanhola que está dentro dessa cela onde ele quase cai num poço para depois tentar escapar da morte por um pêndulo de metal com uma lâmina afiada. Lâmina essa que chega cada vez mais perto dele. Então é uma história agoniante com um final muito atípico, eu diria, do Poe. Já O Barril de Amontilado é um dos contos que eu lembrava muito bem porque eu reli recentemente no ano passado. Foi publicado em 1846, eu acredito que a maioria desses contos aqui são da década de 1840. O Barril de Amontilado em especial é das histórias que o Poe utiliza o emparedamento para enterrar alguém vivo. Eu acho essa ideia completamente apavorante, é o tipo de situação que assusta qualquer pessoa você imaginar que você possa ser enterrado vivo, né? Diante da certeza de que vai morrer daquele jeito. Um oferecimento Edgar Allan Poe. O Coração Delator, que aqui foi traduzido como Coração Denunciador, é também a história de um homem que se relaciona com a loucura e com a culpa, né? Este protagonista que mata um senhor idoso porque não suporta olhar para o seu olho de abutre, um olho de cor azul pálido que sofria de catarata. E por último temos A Máscara da Morte Rubra, talvez um dos contos mais conhecidos do Poe e que tem muita relação com os dias de hoje. Isso porque é uma história ambientada numa época epidêmica também. No caso, a doença daqui é o cólera, que assolou a Europa no começo do século XIX. E a história trata de um baile que acontece no castelo desse príncipe. Um castelo que ficou isolado da doença. E esse príncipe está pouco se lixando para essa doença que mata cada vez mais pessoas do lado de fora da sua propriedade, no seu reino. Assim como essa nossa epidemia do coronavírus, quando a gente vê pessoas sem o mínimo cuidado e que não estão nem aí para a doença que vem matando tanta gente no mundo. E aí temos pessoas se divertindo neste baile até uma hora em que elas não vão achar tão engraçado e ignorar a dor alheia. Uma coisa que vocês já devem ter percebido é que faltam nos contos policiais do Poe, né? Obviamente porque esta é uma coletânea de contos de terror, terror psicológico. Então por isso que o Detetive Dupin e sua lógica analítica não entraram nessa edição. Mas sabemos que os três contos do Detetive Dupin são os que inauguram a literatura policial moderna. Então vale a pena procurar estes também para quem quiser conhecer outras histórias de Poe já da literatura policial. Aqui nós vamos encontrar então muito em evidência o tema da loucura com descrições em momentos que o protagonista comete atos de insanidade ou passa a delirar ou passa a alucinar. E para completar também aparecem contos com ênfase na vingança, né? Como vemos em O Barril Diamantilado, como vemos em Hop Frog, que é o último conto do livro. Então muito legal esta edição. Quem tem vontade de conhecer os contos do Poe não vai se arrepender se comprar este livro aqui porque a gente tem uma boa tradução e uma seleção de muitos clássicos do autor que se tornou um clássico infelizmente depois da morte, né? Porque em vida foi um bairro de um miserável que não tinha onde cair morto. Uma pena o grande talento dele não ter sido reconhecido em vida, mas enfim, a maioria dos contos daqui é muito interessante e nos leva a conhecer amplamente a obra mais gótica e de terror do Edgar Allan Poe. Vale lembrar que são contos escritos na década de 1840. Para algumas pessoas a leitura pode ser mais lenta por causa do vocabulário. Então é bom e preparado para ler descrições de casas, tem alguns contos que são mais arrastados. Outros já nos prendem logo de cara, né? Como o Poço e o Pêndulo. Então acho importante entender o contexto e a época em que eles foram escritos e na minha opinião eles devem ser lidos devagar. Porque cada conto tem um universo próprio, né? Inclusive com adaptações no cinema e na TV. É isso, para quem quiser comprar o livro e o e-book tem esse link aqui na descrição. Inclusive o e-book pelo Kindle Unlimited está de graça. Então quem assina o Kindle Unlimited vai poder ler este e-book, baixar e ler já de graça. Obrigada a Editora Nova Fronteira por me enviar este exemplar que ficou muito lindo com esta capa aqui do Corvinho. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro. Tchau!